Ei, ei, ei amigão, ei amiguinha, olha pra mim, não tá me vendo né? Não tem problema não, aqui é o Teleco que tá falando. Corre, aumenta o som pra você ouvir as novas músicas com o Teleco e Teco, não é Teco? É verdade ó, coloca bem alto e eles vão ouvir lá da cozinha. Alegria!